Quem é guerreiro, leva o teu braço e grita Quem beija na boca, leva o teu braço e grita Eu sou do sample, eu sou da malhação Sou jiu-jiteiro, com amor no coração Na minha careta, eu tiro o cabeção Balata boa, mulheres bonitas, vamos nessa, meu irmão Eu sou do sample, eu sou da malhação Sou jiu-jiteiro, com amor no coração Na minha careta, eu tiro o cabeção Balata boa, mulheres bonitas, vamos nessa, meu irmão Que tão maluco, leva o teu braço e grita Quem tá soldeiro, leva o teu braço e grita Quem é guerreiro, leva o teu braço e grita Quem beija na boca, leva o teu braço e grita Eu sou do sample, eu sou da malhação Sou jiu-jiteiro, com amor no coração Na minha careta, eu tiro o cabeção Balata boa, mulheres bonitas, vamos nessa, meu irmão Eu sou do sample, eu sou da malhação Sou jiu-jiteiro, com amor no coração Na minha careta, eu tiro o cabeção Balata boa, mulheres bonitas, vamos nessa, meu irmão Quem for maluco, leva o teu braço e grita Quem tá soldeiro, leva o teu braço e grita Quem é guerreiro, leva o teu braço e grita